Ver o cabelo caindo e a careca aparecendo não é nada legal. Só quem sofre com a queda de cabelo sabe a tortura psicológica que é ver tufos de cabelo no ralo do banheiro, fios no travesseiro e a cada dia mais a cara de tiozão careca acabando com a autoestima. Afinal, a saudade daquele capelão da adolescência é diária. Produtos para acabar com a queda de cabelo surgem todos os dias. Produtos químicos, gel para aplicar na careca e tantos outros que prometem devolver fios de cabelo, mas que se esquecem de fatores internos do corpo que são controlados apenas pela alimentação. Pensando nisso, cientistas americanos desenvolveram uma fórmula capaz de ativar folículos profundos que são bloqueados pelo hormônio DHT da calvície. Ao desbloquear as entradas pilosas para a liberação desses folículos, o couro cabeludo recebe nutrientes responsáveis por ativar o crescimento acelerado de novos fios em áreas que antes sofriam a queda constante de cabelo. Ao desbloquear as entradas pilosas para a liberação desses folículos, o couro cabeludo recebe nutrientes responsáveis por ativar o crescimento acelerado de novos fios em áreas que antes sofriam com a queda constante de cabelos. Esse composto se chama folixil e possui uma ação nove vezes mais rápida e concentrada na ativação de novos fios capilares nas áreas de maior entrada de calvície. Com folixil, é possível ter um efeito nove vezes mais poderoso que o conhecido minoxidil. Afinal, sua fórmula desenvolvida nos laboratórios de Stanford, aceleração e liberação de folículos nas cavidades profundas do couro cabeludo, preenchendo até 75% das entradas e devolvendo o cabelo forte, brilhoso e com volume. Quando as entradas de calvície começam a aparecer, a autoestima começa a cair. Só quem sofre com a queda de cabelos sabe como é chato passar a mão na careca e não ver muitas alternativas. Afinal, ter um cabelo bonito, volumoso e com brilho faz qualquer um parecer mais jovem, melhor cuidado e mais bonito. E quem é que não quer parecer um galã de novela bonitão e cabeludo? A fórmula de folixil foi aprovada pela Anvisa após testes de laboratório confirmarem sua eficácia poderosa no combate à calvície e na aceleração de crescimento de folículos capilares, preenchendo a careca e ativando nove vezes mais fios de cabelo. Devido à autoprocura por folixil, a Anvisa liberou a comercialização exclusiva pelo site www.folixil.com.br. Os estoques são limitados, pois os ingredientes de folixil são fibras e vitaminas naturais que criam um composto único capaz de impulsionar a liberação de fios no bulbo capilar. Para combater a calvície e ter de volta um cabelo volumoso e forte, comece a fazer o uso de folixil. Tomar duas pílulas por dia são suficientes para acelerar em nove vezes o crescimento capilar. Adquira já o seu kit folixil. Estoques limitados e desconto especial para o último lote. Frete grátis para todo o Brasil e entrega acelerada. Adquira já o seu kit folixil. E aí Obrigado.